Muito bem, realmente aí a situação da água está cada dia mais complicada, porque é a questão do abastecimento. Bom, Viçosa já adotou aí o rodízio nos bairros, então nós temos aí 12 horas num dia, mas 12 horas em outro dia da semana que os bairros não recebem a água, antes eram 12 horas só, agora são 24 horas divididos em dois dias e você aí fica esperto aí, que senão a sua caixa d'água pode ficar vazia, não fica gastando muita água não. Bom, setembro segundo lá o Departamento de Engenharia Agrícola da UFV, choveu 80 milímetros e isso é acima da média. Agora, já em outubro, ó, tá abaixo da média e as chuvas que já deveriam ter começado, as chuvas de verão, estão atrasadas. Bom, meteorologia tá marcando chuva aí, apesar desse tempo tá desse jeito aí. Parece que vai chover, acaba esfriando, bom, desde domingo e todo mundo pedindo pra cair água, né, porque os reservatórios estão vazios. Quem não acredita nisso, é só dar uma passadinha lá. No primeiro reservatório no campus da UFV, em frente à diretoria da FUNARB, então você vai ver lá, vai comprovar a questão hídrica de Viçosa. Tá aí, precisamos então ficar atento pra esta questão, principalmente aqui na nossa região. Bom, o SAI tem projetos, está fazendo a recuperação de nascentes. Começou lá no Paraíso, nas nascentes do São Bartolomeu, agora também está atuando na outra vertente, que é as nascentes do Rio Turvo, Sujo, que abastece a estação de tratamento de água da Violeira. E na estação de água da Violeira, também o SAI já conseguiu, também, a outorga para aumentar a retirada de água daquele manancial. Porém, terá que investir na duplicação das instalações de tratamento de água. Bom, eu vou ficando por aqui, um bye-bye pra você. Zip Zap! Todos nós somos movidos por desafios. É realizar e fazer a melhor escolha. Escolha a Univisosa. Você, movido por desafios. Zip Zap!